Mensagem ao parceiro. Curso Parto Positivo, Hipnobirthing para casais. Você, que irá acompanhar o parto, tem uma missão muito especial no processo de auto-hipnose. O acompanhante é quem dá o suporte para que a mulher tenha sucesso no processo. Depois de um parto guiado pela auto-hipnose, os casais relatam que se tornaram mais próximos do que eram. A mulher grávida deve ser suportada por uma companhia cuidadosa e amorosa. Para que ela passe com leveza do estado de grávida para a mãe do bebê que carrega. Toda mulher, durante o trabalho de parto, se torna vulnerável, sensitiva e confusa. Você será o defensor dela, seu porta-voz, seu guia. Você será o vínculo entre ela e seus cuidadores, antes e durante o trabalho de parto. Uma das suas tarefas mais importantes é conhecer profundamente o plano de parto e cuidar para que ele seja cumprido. Se você se entregar em presença e suporte, irá sentir, no momento do parto, o exalar do milagre da vida. E esta será uma experiência inesquecível para você também.